Chuteira preta, sem firula Chuteira preta, sem frescura Chuteira preta, o drible não vale gol O drible não vale gol Chuteira preta, sem firula Chuteira preta, sem frescura Chuteira preta, o drible não vale gol O drible não vale o gol Viraliza meu ovo, faz seu Rick Eu tô preocupado em fazer o clássico Meu disco sempre envelheceu bem Tá com mais de 10 anos e toca fácil Um alandrinho se espanta Vê que a caneta ainda cospe e rima Pouca mídia Depois cê pergunta por que que seu ídolo Quando me vê me chama de relíquia Liga pra amigo que tava guardado Fala que o mundo é um giro de repente Logo mais quando isso tudo passar Vai ter vaga na equipe pra correr com a gente Sempre tem um pra atrasar Mema se embata de frente Só você mesmo vai poder falar Do veneno da mágoa que ficou guardado dentro da sua mente Às vezes eu falo com a santa Às vezes é ela quem fala comigo O manto blindado me dá proteção Passa na frente mostra o inimigo O filho da preta de Aparecida Pobre louco que nasceu em Belém Mais um favela que morre na mão da polícia Lá pelas quebradas de Jerusalém Hoje é dia de julgo Hora de mostrar, ver susco como é que faz Derrama um gole pro santo Um gole pros manos que aqui não se encontram mais Não se encontram mais Sem emoção na hora da batida Chuteira preta das antigas Não treme pra porra nenhuma e segue fazendo gol Chuteira preta sem firula Chuteira preta sem frescura Chuteira preta O drible não vale gol O drible não vale gol Chuteira preta sem fricula